A nova cúpula da Segurança Pública de Goiás já está formada. O Coronel Renato Brum dos Santos será o novo Comandante-Geral da PM. Já no Corpo de Bombeiros, quem assume o comando é o Coronel Matheus. Os nomes foram anunciados pelo futuro Secretário de Segurança Pública do Estado, que levou em consideração o perfil de cada um. Optamos pelo Coronel Brum, pelo Coronel Matheus, como as pessoas que agregam mais essas características que nós estamos buscando, sem, logicamente, esquecer a função de gestores que eles vão ter também dentro das suas corporações ou à frente das suas corporações. Hoje, 10% do efetivo da Polícia Militar está trabalhando nos setores administrativos. O futuro comandante já anunciou que pretende colocar estes PMs nas ruas no combate à criminalidade. Para isso, pretende convocar policiais da reserva que farão os trabalhos internos. Coronel Brum está na polícia desde 1991. Ele já comandou diversos batalhões, inclusive a Rotam. Hoje, está à frente do 2º Comando Regional da Polícia Militar, em Aparecida de Goiânia. Recado que o senhor manda para a criminalidade. Recado forte. Aqui a criminalidade não tem vez. Aqui o ladrão não cria vínculo, não cria nome e não cria fama. Então, nós estaremos de forma firme e forte para combater essas facções que vão tentar adentrar o nosso Estado. Formado em Engenharia de Segurança e Gestão Pública, o futuro primeiro nome do Corpo de Bombeiros sabe muito bem dos desafios que vai encontrar pela frente. Trabalhar com afinco, trabalhar buscando soluções para as adversidades, buscarmos a captação de recursos, visando melhorar o atendimento, melhorar os nossos equipamentos. Com certeza, estamos aí com o apoio total do governo. O vice-governador eleito, Lincoln TJ, também participou da escolha dos nomes. Ele garantiu que a segurança pública será uma das prioridades do futuro governo. Mas admitiu que a grave situação financeira que o Estado enfrenta pode provocar atrasos nos pagamentos de salários dos servidores, inclusive dos policiais. Esse risco existe, mas ele não é o nosso foco principal agora. Nós acreditamos que assim que a gente assumir o governo, nós teremos condições, com a equipe econômica que nós estamos montando e com o bom trânsito que nós estamos tendo, de apresentar uma solução para esses problemas de uma forma rápida, até para a sociedade, e para esse problema vencido a gente vai continuar com a nossa agenda de avanço e desenvolvimento para o Estado. A polícia de Goiás é conhecida pela linha dura de enfrentamento ao crime, mas mesmo assim facções criminosas ainda tentam se instalar por aqui. De acordo com o futuro vice-governador, a polícia militar terá apoio do governo para um combate mais enérgico à violência. A polícia vai responder à altura. Nós temos que entender que não dá para a polícia responder ataques de bala com flores. Então a polícia terá retaguarda do governo para atuar de forma profissional, de forma eficiente e dar uma resposta para a sociedade.